Olá a todos, sejam muito bem vindos ao mundo do eSports. Hoje, como não pode ser exceção, vamos à final incrível de Exopods entre dois concorrentes com um histórico fantástico no mundo do eSports. Do vosso lado direito está Mafum Jovem, aspirante a este torneio com o prémio de uma san desmista incrível com um bocadinho de manteiga, também não podemos amusar, Maf que está na luta contra o título, não é verdade? E Ana Isabel do vosso lado esquerdo que tem rapado todos os prémios que existe de Exopods. E o jogo vai já começar, Maf vai jogar com o Edge e Ana vai jogar com o Boomer. Já está habituada com o Boomer. Uma personagem muito... E o jogo está para se começar. Em 3, 2, 1 e o jogo começou! Maf é o jogador verde, player quarto e Ana é o Boomer vermelho. Maf tenta atacar. Maf aí vai. Ana consegue se fiar, Ana está a atacar. Maf está... Não sei o que é que eu estava a fazer. Pronto. Eles têm... Cuidado! Quase que Mafia! Quase que Mafia sendo derrotado pela Ana na 1ª e vai! Ana consegue! Ana consegue vencer a 1ª volta. Isto é a melhor de 5. quem chegar a 5 é quem chegar a 5 ganha. E Ana já vai em vantagem. Vamos ao 2º jogo. Maf já está a perder 1-0 para a incrível Ana. Eu disse... Ana esta temporada está... fenomenal. Maf tenta atacar com o seu... Maf está a ganhar 2 a 1. E está 1 igual. E está 1 igual. O jogo vai começar. 1 igual para cada lado. Claro, não é? Tinha que ser. Maf agora continua. Vai pela direita. Vai com o seu... Eds. Ana com o seu Boomer. Tenta ficar de... Eu não sei o que é que aconteceu, Ana. Foi um bocado de... Falta de concentração. Mas vamos lá. Maf está a ganhar 2 a 1. 2 a 1 pelo incrível prémio de Sanismista. E esporte só aqui. Na... IndyArmyTV. Boomer. Tenta se assigiar. Está a se esconder. Ela consegue contra atacar. Maf está... O que é que Maf está a fazer? Eu não sei. Está a fazer o escudo. Oh meu Deus. Maf tenta fazer o mesmo truque que fez para ganhar o primeiro. A primeira sua ronda. Ana consegue assigiar por pouco. Maf! Oh meu Deus. Por pouco que o Maf não ia. Ana vai para o outro lado. E foi... Enganada pelo... 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 Pelo Edge. Pelo Edge. Com as suas chatas. 3 a 1 para Maf. E vai começar. Está 3 a 1 para Maf. Ana está a perder a concentração. E o jogo já começou. Ana agora mudou para a cor azul. Para ver se dava um bocadinho de sorte. Não era? Mas... Minha cara Ana. O azul. Maaf está... Maaf está... Oh meu Deus. Maaf está... A fazer as chatas em câmara lenta. E perdeu! Maaf perdeu esta ronda com esta brincadeira das câmaras lentas das chatas. Está... 3 a 2. Maaf agora vai jogar com a Vanguard. Ele pensa que... Foi... Foi a nave que foi a causa do problema. Ana está no verdinho. E agora Maaf está a jogar com os azuis. Maaf está a descobrir beton. E vai. Maaf não ataca. Maaf só se desvia. Ele está à espera de uma oportunidade. Será que a confiança dele está assim tão alta? E a Ana consegue empatar! Ana consegue dar uma reviravolta e empatar. Está 3 igual para cada lado. 3 igual. E o jogo. 3 igual. Super ganhido. Isto. Maaf não atacou. E a Ana deu a melhor. E vai. Maaf. Ana consegue-se gerar. Incrível. Ana consegue-se fazer ali uma jogada incrível. Maaf está a ir com tudo para cima da Ana. Vejam. Ai. Por pouco. Quase que a Ana ia perder mais uma ronda. Maaf está a dar a volta. Será? Quero apanhá-la pelos flancos. Ana contra-ataca com várias setas simultâneas. Maaf já tomo frente a frente. A Maaf dá as setas em slow motion. E a Amanda a seta. E conseguiu. Conseguiu baralhar o esquema a Ana. E está a 4-3. E vamos para a ronda que pode decidir a vitória de Maaf ou não. 4-3 para Maaf. Ana está a contra-atacar. Ana está a contra-atacar. Ana. Ana está a contra-atacar. Ana. 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 Ana contra-ataque. Maaf conseguiu defender. Incrível. Maaf conseguiu defender. Uma vitória certa da Ana. E vai. Maaf contra-ataca com o seu pequenito. Quase que a Ana ia perder o jogo. Será? Será que é a vitória do Maaf? Será? Maaf está quase. Eu não sei. Maaf conseguiu defender a Ana. Ana contra-ataca com as suas setas. Maaf defende. O jogo está muito, muito ruim. Maaf já se está a passar. O jogo muito disputado entre estes dois. Incrível concorrente. Oh meu Deus. Quase que a Ana. Acabava com esta ronda. Maaf está aí com tudo para cima da Ana outra vez. Maaf. Eles estão os dois a jogar muito defensivamente. Muito receio aqui por parte dos dois jogadores. Que podem ter tudo a perder. Ou ter tudo a ganhar. Não se sabe. É agora. É agora. É agora. Quase. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Está incrível este jogo. Não vou. Ana continua a se adiviar. Continua a fugir. O Maaf vai bater de por cima. Será que é quase. Quase que consegue. Não. 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 Ana conseguiu safar por mililitros. Dei. Incrível, um incrível ataque. Efeito para o Maf e consegue! Maf ganha este torneio! Incrível! Conseguiu curvar as setas e conseguiu ganhar este torneio. O que, meu? Espera, mas aconteceu alguma coisa? A sério? Então, espera aí, mas desculpa. Aconteceu alguma coisa? Parece que o Maf pôs a cabeça à frente do ecrã e ainda não conseguiu ver onde estava a ir as setas. Será que era isso? Temos o árbitro a analisar a nossa partida. Será que a partida é válida? Será? E a árbitro diz que a partida é inválida! E o jogo tem que ser repetido novamente. Miguel tem uma advertência que pode ser desclassificado caso aconteça novamente. Maf vai com o seu amarelinho pequenino! Sabes o que é que a abelhinha faz? Sou uma abelha! Maf canta! Maf está muito confiante! Olha que abelha! Que dá-te uma furrada! Que dá-te uma furrada! Maf está muito confiante! Ana Isabel está a jogar pela defensiva! Novamente o seu estilo de jogo é único! E a força! E quase que a Ana Isabel! Ana Isabel está a fazer um dodge muito bom! Estás em casa! É preciso ter cuidado! Oh meu Deus! Que dodge feito pela Ana Isabel! Que movimentos! Miguel Ferreira está muito confiante! Maf! Mais conhecido por Maf! Muito confiante! Muito confiante! Puxitos! Não sei! Miguel está a dizer cheques! Oh meu Deus! Miguel está a descobrir as teclas! Miguel está a descobrir power ups e tudo mais! Meu Deus Ana! O que é isso? Está lixada! Ana Isabel consegue contra- Oh! Que dodge! Oh meu Deus! Teleporte! Teletransporte é feito pelo Maf! Será que o Maf está a descobrir? Usou o poder instinto! Ultra instinto! Oh meu Deus! Não dá laser mano! Ana Isabel está em grandes trabalhos! Nem sabe! Oh meu Deus! Maf! Teletransporte! E acabou com o jogo! Miguel ganha! Ganhei! Maf! Farine vence! A Santos mista é minha! Vence esta torneia do eSports! Meus caros senhores e senhoras! O grande vencedor é Maf! Muitos parabéns Maf! E não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem ver mais torneias como este! Eu sou o comentador! E te espero um grande abraço! E vejo-te no próximo vídeo do baf! Tchau, tchau! Tchau, tchau!